Misturinha turbinada. Você vai precisar de um sabão de coco e um sabonete lux branco. Você vai ralar os dois, eu misturo bem e coloco num potinho. Já salva, essa dica é ótima. Serve para limpar pano de prato, roupas brancas e as meias encardidas ficam limpinhas. Eu guardo tudo num potinho, coloco uma colher de sopa com água fervente até cobrir as meias. Olha só essa cor, ficam limpinhas e branquinhas. Deixei de molho da noite para o dia e depois só lavei na máquina normal. Olha o resultado, que incrível. Meias branquinhas, um resultado maravilhoso. Gostou? Já sabe, né? Salva e compartilha. Um beijo!